Cuidados paliativos são os cuidados com qualidade para o paciente que tem uma doença grave ameaçadora à vida. Trabalhar com a morte é um desafio. A sociedade evita esse assunto e quer deixar a morte de fora. E num hospital, o assunto da morte tem que estar dentro dos profissionais da nossa rotina de trabalho. É isso que eu pedi. Eu só não quero morrer sofrendo. TVE Repórter. Quarta, 10 da noite. Tchau.